Tô sendo muito fresco, hum, que isso é foda o resto, hum, tem taba no trust, hum, isso não acontece Do fim de semana eu tô a bala e com os nigos, tô de boi fresco no peito entigo, a ideia de mim não falo contigo Uma gata maliana pa usar comigo, dinheiro no trust tá tudo comigo, acordo no beba tá bem tranquilo Bem pra penta aumenta aquilo, nigo, hum, 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 é muito mesmo Meme, meme, hum, 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 hum Meme, mime, mese niggas, mato isso é que a baby combina, fala pro velho que tá lá no diva Gente que apoia e gente motiva, fim de semana eu tô a bolha com meus vejo, pode fingir mas sei que me vejo Niggas são cantos, mó gang influente, só pauso com ninguém que tem sempre a fé, yeah Tô bem pausado no bar, vejo é que eu nunca tenta me encostar, eu tô dela e velho, ela só tá me ver Controla tua baby só queima levar, yeah, yeah, yeah Controla tua baby só queima arrastado, yeah, 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 yeah Johnny B Vinte semana tua palha com os niggas, jora no pé, chora não no pescoço, yeah Tama esparam quando eu passo, olho niggas pega trauma, porque Johnny tá na banda Estou com grana, bebe fama, canta tabaco e furar o bolso A massa é muito consistente, niggas, estilo de vida é muito foda, niggas Controla tem um mano em nossa cola, um cubico nem batemos 20 Oitenta no pé, quinze no peito, que se afoda enquanto manda as bocas Quinta semana tua palha com os niggas, tô de boi fresco no pé entendido A ideia de mim, eu não falo contigo, uma gata maliana pa usar comigo Ouro no trust, tá tudo comigo, acordo no bem, vai tá bem tranquilo O bem pra o bem, tá aumenta aquilo, niggas Ah, 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 é mãe do mim, mim, ah, ah, é mãe do mim, mim, ah, ah, ah Cheiramos bem, nem precisamos de mão, nós e vós, aqui nada é incomum Não tas a ver, puxa bem o som, nós só lançamos no modo flow Niggas, lençóis da Gucci, ah, tua vida é um move, ah, já tô farto de buzz, ah, muito mesmo é good Eu ando com niggas que te fazem refletir, o que vestir, quantos verdes açaí No peito nunca falo, toma de ventre, tanta tábua, mano, e gasta aqui, Frank T daqui Drip de Paris, ahm, tua dama tá v, ahm, quero mimo com a T, ahm, não choza é ma cu Eu acho mimo, mimo, yes, todos os dois, eu ando com a Bess Tô no privado com todo o meu esbrado, coitado do Herrera, quer ver que acontece Fiquei gripado com marcas no neck, mais exclusivo, compro a porra do Dress Tô sempre quem, sempre quem, sempre quem, daí, conta que o moço que eu vou descer com stress Já não pauso um quest, ui, são todos ingratos e são todos facts Já não me vês, tô com mel, com todos, faz o trap, e gastas as minhas gangless Fiquei, mano, eu tô a palha com os niggas, tô de boi fresco no peito, entendo A ideia de mim, eu não falo contigo, uma gata maliana pra usar comigo O pior no stress tá tudo comigo, o acordo no bem pra tá bem tranquilo O bem pra o bem, tá aumenta aquilo, niggas Ahm, 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 é muito mimo, mimo, ahm, ahm, é muito mimo, mimo, ahm, ahm, é muito mimo, mimo, ahm, ahm, yeah Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau